E fala galera, belazinhos aqui trazendo pra vocês meus amigos de um bom lugar. Dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo item 1 aqui com a skin da Ruan. Oi, tudo bem? Tudo bem, ou fake da Ruan? Certo? E eu tô aqui trazendo o vídeo de novo no servidor do Hypixel PE. Não é? E eu vou gravar aqui, deixa eu ver. Bora esquiar, né? Ai, largou. Mas bom, ontem eu trouxe um vídeo de texturas no Minecraft de PC. Mas, e tipo, eu, ai, saiu sem som por quê? Porque eu não consigo gravar o meu áudio. Não sei porquê também, mas o action não permite. Não sei porquê. Não permite não, não dá pra gravar, né? E bom, é, eu tô jogando nessa versãozinha aqui, né? Tá tranquilo. Não, a espada eu não preciso fazer muita não. Até tomando óbvio. Mas quer saber? Um, dois, três, eita, o tio. Não dá. E se eu graffitar uma fornalha? Ah, não é? Então, filho... Deixa eu graffitar uma fornalha, né? Ah, não tem como. Então, né? Foda-se. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, a maçã, bota aqui. É isso, é, vinha aqui, entrar por aqui. O tio, isso ali é uma pessoa de Fly? Olha aqui, mano. Aquele ali, Tidefly. Na moral. Só tem... Eu e... Não sei. Não sei. Não sei. Vou pra cá, ver se... Tinha alguma pessoa que não, não tinha. Ah, vamos ter que matar o Rask, né? Hashtag parte... Hashtag parte matar o Rask. E sumiu. O tio, ó. O que que tá acontecendo? What? Ah, mas vamos aproveitar, né? Eu acho que só tem eu e o cara do Fisch. Eu acho, né? Não tenho certeza. Ah, mas... Está... Ah... Espada, me dá. Ah... Ah... Espada, me dá. Mano Deu? Fofou? Não Não também Vamos pegar ele Do carinha ali Vamos pegar ele Do carinha É, vamos pro fiche Vamos matar Aquele negocinho Ae, zerou o tempo Plugin Tá Mas, bom, galera É, quando Não, quando eu começo a partida não Bom É, eu queria falar pra vocês Que agora eu tenho Skype É só procurar Gamer Underline Juninho E eu E o G e o J é maiúsculo Igual do canal O G e o J é maiúsculo E tem Underline É, claro E é tudo junto também Tem isso Né? Ó, tio Não tem mais Não tem mais Não tem mais Outro Hum Esse vai no 1 Esse vai Não Esse aqui vai Aqui vai 3 Aqui vai A maçã Aqui A picareta A picareta Aí Primeiro Deixa eu Botar Aqui Para os Caras novinho Tô Normalzinho Eu vou Por baixo, né? Porque Tipo Eu não quero Me arriscar Muito Aí Por cima Um Paraí Nesse negócio Que tá Boiando Vamos Pegar É Bloco, né? Porque Senão Não sei como É Tutorial De como Jogar As caloças No BMSP E no servidor Do HiPixel Claro Porque Tipo Eu tô no Servidor Do HiPixel Então É Tem que ser Servidor Específico Tá Achei Aqui Deixa eu ver Se o cara Foi Agora Cadê O negócio Acho que Ele tá Aqui Vamos Vamos Ir por baixo Né? Nós Tem que ir por baixo Pra Funcionar o jogo Porque Se a gente Não for por baixo Não tem jogo Não, mano Você é burro, velho Porra Ah não Ah não O cara É lixo Tá Vamos Pra Terceira E última Partidinha Né? Mano Aqui Ó Ó Como tá O skype Né? Anderwine Juninho YouTube De novo Nesse mapa Ai Ai Agonia Acabou Luiz Acabou Luiz É, né? Mas Bom Ora Depois Essa queda De energia Aqui Na Na minha casa Eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem O like Favorito Se seguem no canal Se vocês não forem Se inscrevam 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 E não sei o que Eu tô descobrindo O pessoal Da RDG Tá na aba De canais Da estrada Só os próximos vídeos Valeu Falou E tchau Fui